Que beleza, que beleza! O caminho é longo, faz a vitória! Peço licença às princesas da Turquia! Oh, pra grande rio! Tá querendo! O barqueiro assuniu, pelas águas virou, por um mar de cantaria No portal da eternidade, da Turquia vira de ser Três valenciais e gafões enrevoadas Viram transportar elequente das espumas do meu Pará Barreira do que o revela, a cor mais bela Vai desabrochar, o espelho me leva Do fundo de garapé, o som da colestra Do repúgio da maré, caboclo tira Do encante e a paga lança Olhe, nasce a gente e a mãe d'água canta O espelho me leva, pro fundo do engarapé Do som da floresta, o repúgio da maré Caboclo tira, o encante e a paga lança Olhe, nasce a gente e a mãe d'água canta Jurema mandou dizer que a área mariana A erodina tava feito um onça Oropona, Curiba, Macumba vai ecoar Olhe, na janela é flor, mamãe, é flor do mar Ê, é de Ipabá Suei Vim pro波 de mina Ê, sabe, blanoeiro firma, ponto bravo Asi de Ibeirinha O brilho no olhar Espada na mão A jurema das carpina por Mommy Sujão, cada conta um destino, quatro contas no coca Olho de gelo e podia ver a mar Chama verei, ouvirei pro meu carimbó Chama verei, já cantando no ar do mar, na jor Vai tremer a mata, tem caixa no terreiro Salta um pouco de caixas, vem pra giramar dinheiro O teu mar repiou, é cororoca, é Sou Marauá, na grande rio de axé Vai tremer a mata, tem caixa no terreiro Salta um pouco de caixas, vem pra giramar dinheiro O teu mar repiou, é cororoca, é Vamos junto, Tio Guadão, na grande rio de axé O barqueiro assurriou, pelas águas que viou Por um mar de encantaria O portal de unidade, a turquia que nasceu Três magias, e capaz de revoar Nas viram transportar, perequente das espumas Do meu parar O baracá que me revela, a flor mais bela Faz desabraxar, o espelho me leva Do fundo do Igarapé, do som da floresta Do refúgio da maré Caboclo gira, vem pra gente, é pra gente, é pra gente, é lança Foi um nas viajiga e a mãe da Guadana O espelho me leva, pro fundo do Igarapé Do som da floresta, do refúgio da maré Caboclo gira, vem pra gente, é pra gente, é lança Foi um nas viajiga e a mãe da Guadana O reino a mão doce, de arara e mariana A elogia, pra bater no ousa Do arco-íba, na rua vai ecoar O reino é flor, é flor do mar Caboclo gira, é brinna, basta, ouê, e pra tanto ouождia Pesce, dê, a noel firma, ponto brata, gente, é linda O brilho no olhar, com a espada na mão A gerenada caminou por nossos chãos Cada mão no destino, com a 학ª e factor Banho de gelo, esgo de abelho da mar Chama, verei, rouburei pro meu garibó Vai tremer a mala, tem pesca no terreiro Salve o povo de Caxias, vem pra gira-mão de queiro O povo arrepiou, é pororoca, é Sul do Parauá, na grande rio de Axé Vai tremer a mala, tem pesca no terreiro Salve o povo de Caxias, vem pra gira-mão de queiro O povo arrepiou, é pororoca, é Sul do Parauá, na grande rio de Axé Sul do Parauá, na grande rio de Axé Sul do Parauá, na grande rio de Axé Meu império pedreirense E grande rio, tá querido?